Olá amigos e amigas lindas do meu canal e do meu coração Estão aqui no Brás, na Bressa, isso mesmo, vim gravar aqui a parte de sacaria para vocês Faz tempo que eu não gravo, né? Porque estava muito em falta nas lojas de sacaria Aí eu vim aqui hoje na loja Milênio Sacarias para vocês Aqui é de pano de prato, sacos alvejados, algodão no rolo e para artesanatos também E tem muito mais, aqui tem cama, mesa e banho, tem tudo, tá? Mas o foco vai ser a parte de sacaria, panos de prato, panos de chão e tudo mais, tá bom? Então bora lá! Levante, sacode a pulva, ir e dá a volta por cima Vem comigo que tem loja boa hoje para você Curta aí, se inscreva, fica junto comigo, hein? Beijo! Meus amores, começando com esses panos de prato, pé de galinha De uma qualidade assim, que eu estou encantada Super estampado, bem colorido Ó, muito lindo, lindo mesmo Ó, a partir de 25 peças, ele vai sair por R$2,40, tá bom? A partir de 25 peças Aqui, é uma loja que vende no atacado, tá? Então, olha isso E outra coisa, se falar que veio pelo vídeo, gente Vai ter divisão aí no seu cartão É, isso mesmo E sem acréscimo, isso que é legal, né? Então, a partir de R$150,00 já dá para dividir em até 3 vezes, né? Então, é isso aí A partir de R$150,00 Mas eu sei que vocês vão gastar mais Aí é só chegar falando, vinda, vlogueira do ar Gente, olha Cadê esse tampo? E está uma cor bonita, avivada Ai, estou amando, viu? Gostando mesmo, mesmo, mesmo Fazia tempo que eu não mostrava a parte de sacarias, né? Vamos ver mais panos de prato? Agora nós temos pano de prato Olha aqui Ele é um pano de prato liso Estampado com glitter 100% algodão Olha aqui as estampas Vê se dá para vocês ver os glitter que tem, ó Olha que lindo Olha aqui Olha que lindo Gente, perfeito Ele está custando R$3,50,00 Isso, né? Então, a partir de 10 peças 10 peças, tá? R$3,50 Ai, gente, isso não leva menos de 10 mesmo, né? Porque olha que lindeza Ai, estou apaixonada Cadê esse tampo ali? Olha aqui Ó É um glitter mais lindo que o outro Assim, os desenhos Pintados, ó Olha que maravilha E tem muito mais Tem uns panos lindos que eu já vi ali Já vou dar uma cutucada lá E tem esse barrado que eu já vou Entrar nele Esse aqui Então, meus amores Agora, esse aqui é um pano de prato Pé de galinha Barrado Bordado E passada a fitinha Olha que charme que é Eu estou encantada E olha Ele, a partir de 10 peças, tá? Ele vai ser R$6,00 cada um Ó Eu pegando e vendo a qualidade Eu estou, assim Falando Vale a pena Vale a pena E você que tem sua lojinha, hein? Nossa, vai deixar muito chique Olha que lindo Tem várias estampas, ó Olha que fofura Meu Deus do céu A vai eu deixar o pagamento aqui Senhor Lindo, 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 lindo Então, lembrando, hein? A partir de 10 peças, R$6,00, tá bom? E bora que tem muito mais Meus amores Olha que coisa mais linda Esse aqui é aquele pano de prato gigante Com desenhos, ó Artesanais Manuais Olha que lindo Para quem compra E gosta de fazer um crochê Ai, meu Deus Não é embelezar mais ainda Ai, estou amando Amando, amando Ele tem várias estampas Eu só escolhi essas duas Para vocês terem noção Olha que coisa mais linda E o legal Que Ele custa R$7,90 A partir de 10 peças Vocês vindo pelo canal Ele vai dividir Vou lembrar vocês Ele vai dividir Até em 3 vezes O valor de R$150,00 Caso vocês gastem mais Dá uma chorada aí Que ele dá mais uma parcelada boa Viu? E olha Sem palavras De tão lindo Que está Esses panos de prato Esse é o gigantão Agora vamos para a parte De pano de chão Para vocês, tá bom? Bora lá Meus amores Temos saco alvejados Aqui, ó Por R$1,80 Olha aqui É esse aqui, ó Vê se dá para vocês verem A qualidade A partir de 10 peças Tá? R$1,80 cada peça Não esquecendo Que tem aquele Aquela divisão no cartão, hein? A partir de R$150,00 É o ano que veio do vídeo Aí tem esse aqui Que é o saco xadrez, ó Por R$2,80 Dez peças, tá? Aí já dá para vocês verem Pano de chão Esse aqui Ah, tá Eu sei que é a partir, ó De R$1,80 Tem pano de R$2,40 Pano de R$2,80 Tá? Sempre lembrando Que a partir de R$150,00 Ele divide em três vezes No cartão Sem acréscimo, tá bom? Ó, lojas milênio, hein? Olha É um tratamento com muito carinho Muita atenção Olha, você não tem noção Esse pano aqui De prato Que é atualhado ele, né? Esse aqui é atualhado, né? Esse aqui é atualhado E ele tá custando quanto? Três unidades Dez reais Cada três unidades Ah, três Três por dez Esse aqui, né? É, que esse aqui é do bom Esse aqui é daquele atualhado Olha as estampas Ó Ah, então é uma graça, né? Tô amando Dando uma voltinha aqui Na loja Olha aqui As graças aqui Gente, essa loja Já faz parte do meu canal Desde lá de trás Desde o meu comecinho Ela sempre esteve comigo Tive que voltar aqui Pra vir pelo menos Gravar a parte de sacaria Pra vocês que Sempre lutou Pra não faltar pra vocês Viu? Vocês Tô amando Amando É isso aí, meus amores Vim deixar vocês A par de preços Vê a loja que tem A mercadoria que vocês precisam Pra trabalhar Pra fazer Seus crochêzinhos em volta Ó Graças a Deus A loja tá completa Liga aí Não esqueça Que lá no início do vídeo Tá o Contato O nome da loja Tudo Conitinho Endereço Tudo no início do vídeo Porque muitas pessoas Não sabem entrar Na descrição Tá bom? E fala que veio Pelo vídeo Aqui Pra ele Pra ele poder fazer Dividir no cartão Pra você Tá bom? Fiquem com Deus Que Deus abençoe você E até a próxima Beijo Amo vocês Em Cristo Jesus E bora Com a palavra Do Senhor Que é o mais Importante Em nossas vidas A vitória é certa Naquele que crê Em Deus Isso mesmo Oh meu Deus Como foi Importante Crer no Senhor Principalmente na minha vida E eu estou sendo Prova viva Disso aqui Para você É Depois que eu aprendi A conhecer Mais a Deus Eu consegui Erguer minha cabeça E crer Fielmente No que poderia acontecer Em minha vida Coisas boas Deus é bom demais Quando a gente Coloca Abre o coração Abre as portas do coração Para ele entrar A gente que fecha As portas E as coisas Ficam tão difíceis De acontecer Coisas boas Acontecer Porque você não Abre a porta Do coração E quando a gente Não abre a porta Do coração É porque a gente Está com pensamentos Negativos Desistindo da vida Não acreditando mais No possível A gente só vê O impossível Sendo que Para Deus Tudo é possível E para Deus Poder trabalhar Na sua vida Você tem que abrir O coração As portas Do coração E eu fiz isso Sempre Sempre falei em Deus Sempre Sabe Mostrava para as pessoas Sobre Deus Mas eu nunca Abri verdadeiramente O meu coração Passava por tanta Coisa ruim Nada dava certo Tudo que eu tentava Dava errado Aí eu falei Peraí que eu tenho Que conhecer o meu Deus Verdadeiramente Agora eu preciso Trazer Deus Para minha vida Verdadeiramente Verdadeiramente Eu só conseguia Passar para as pessoas O quanto Deus Era bom Mas e eu Tem muita gente Que faz isso E eu não tenho Vergonha de dizer isso E Deus falava Na palavra Para mim Faça O que você fala Para os outros De mim Faça Já tirei Até essa palavra Na Bíblia Não sei dizer Qual versículo Porque eu abri A Bíblia Aleatoriamente E Deus falava Para mim Faça O que você fala Para as pessoas Oh meu Deus E a gente Com a mente Fechada Eu né Com a mente Fechada Para mim mesma Aí um dia Falei Vou olhar Para mim De tanta Coisa Que eu estava Passando Que não dava certo E olhei Para mim Comecei a escutar A Bíblia Limpando a minha Própria casa Eu punha a Bíblia Para ir rodando E escutando Sintava Às vezes Porque tinha Histórias Assim Que me chocava Eu falei Quanto tempo Perdido Né A gente lê a Bíblia Às vezes não entra na cabeça Então vamos escutar Escutei pelo Cid Moreira E foi entrando Foi entrando Foi entrando Comecei a escutar A missionária A missionária Natália Leandro Ela não tem noção O quanto Deus usa O quanto Deus usa ela Até hoje Para guiar A minha vida Ela não me conhece Nem imagina Quem eu sou Mas ela não tem noção O quanto Deus usa ela Para guiar A minha vida Para falar comigo Responder O que eu Pergunto para ele O que eu falo Com ele Aqui Sentadinha Só eu e ele E ela responde Deus usa ela Para me responder E fui obedecendo Tudo que vinha Pela boquinha dela E fui obedecendo E não é que deu certo? E deu muito Muito certo Você não tem noção Tem? Tem Tem os obstáculos Mas aprendi Que eu não devo Desistir nesse obstáculo Sigo em frente E está dando certo Minha vida mudou Da água para o vinho Então creia Procure Abre as portas Do coração Que tudo muda Na sua vida Da água para o vinho Amém? Fiquem com Deus Que Deus abençoe você E até a próxima Beijo Amo vocês em Cristo Jesus No 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 Obrigado.